Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos à 25ª edição da CEMEC. É com muita alegria que a gente recepciona todos vocês para mais uma palestra. Então, o evento de hoje é uma palestra do aerodesign e a indústria aeronáutica. A gente trouxe aqui o Guilherme Matheus, que já passou pela Unicamp, se formou em engenharia mecânica aqui, fez também parte do aerodesign, e ele é a MEC-011 e possui mestrado na engenharia aeronáutica pelo I. Então, seja bem-vindo, Guilherme Matheus. Boa, até a vontade. Obrigado, Xará. Pessoal, aqui todo mundo tem engenharia mecânica. Eu peguei os meus cursos. Eca? E aqui o pessoal já fez extracurricular? Alguém fez extracurricular? Tem alguém da Urupus? Rodrigues? Esqueci o que mais tem. Fórmula, sai. Tem mais alguma coisa que eu não falei? É, então, tem um monte. Tô super feliz de estar aqui. Eu conheci, comecei minha carreira também aqui na CEMEC. Como eu já falei, como o Guilherme já falou, eu sou o MEC-011. Na época, quando eu fui na faculdade, eu não sabia exatamente o que eu queria trabalhar, sempre procurei o que eu queria fazer. E foi justamente na CEMEC que eu conheci a Embraer, eu não conhecia a Embraer antes de ficar na faculdade. Então, foi com uma visita da CEMEC que eu consegui conhecer a empresa, enfim. Fui sabendo de vários programas que na época eu falava, nossa, nunca vou conseguir trabalhar com a avião, é um negócio nada a ver, super bom da minha realidade. Então, é muito legal fechar esse ciclo aqui com vocês. Um prazer, meu, tá aqui. Então, só pra me apresentar um pouquinho, se você já tá vendo a minha cara, vai ter uma foto no slide também. Eu sou o MEC-011, eu entrei em engenharia mecânica na Unicamp, em 2011. Parece ontem, mas já faz mais tempo de trilha. Eu fiz o Ciências Sem Planteiras também, então fiquei um ano nos Estados Unidos estudando engenharia mecânica aeroespacial. Fiz mestrado no ITA, num programa que é um programa acabado de treininho com o mestrado da Embraer, chama-se Programa de Especialização em Engenharia. E eu fiz uma formação executiva recentemente, que fiz o Sustainability Management e Temperature, pra focar um pouco mais em sustentabilidade. Hoje eu trabalho na IVE, a IVE é uma empresa do Grupo Embraer, que a gente foca em mobilidade urbana, aérea e elétrica. Então, uma coisa de mobilidade disruptiva, vou falar um pouco dela pra vocês. E eu tô com dois chapéus hoje na IVE. Então, eu tô trabalhando com Business Development, que é a área mais de vendas da região da Europa, Oriente Média e África. Fico baseada em Amsterdã, estou no Brasil ainda esses meses. E a minha segunda função é o interesse de mercado estratégia focada na parte de sustentabilidade. Então, tô liderando também a nossa estratégia de ESG. Eu queria só começar a nossa conversa falando sobre como carreira é um caminho não-linear. Eu não nasci numa casa com pessoas que trabalharam com avião a vida inteira, não nasci com esse chamado pra trabalhar com isso. E também, quando a pessoa fala aqui, pessoa pelo Unicamp, eu fiz mestrado no NIF, a pessoa acha que a pessoa é humanamente inteligente. Eu acho que eu sou esforçado, mas assim, eu tô longe de ser inteligente. E eu queria falar aqui que, por exemplo, eu passei no Unicamp na última chamada, eu nem tinha chamada quando eu passei, me ligaram na minha casa pra falar que sou provado. Então, esse já foi o meu começo aqui na faculdade. Nos meus primeiros dois anos, como eu falei pra vocês, eu entrei em engenharia mecânica, porque eu queria entender um pouco mais o que eu gostava, o que me interessava no curso. Então, primeiro eu entrei na motriz, fiquei na área de qualidade de seis a oito meses. Não gostei muito, nada contra a motriz, mas não foi muito minha praia. Depois eu entrei na ONG Andorinha, que eu dava aula de português pessoal, não sei se é a ONG em 2020, mas era um programa super legal, social, que a gente tinha na escola pública aqui em Campinas. E acabei virando diretor de marketing. Foi o meu primeiro contato com marketing, comunicação, coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. Eu tinha doito anos, nunca tinha investido, eu trabalhava com isso, que eu fui bem legal. E depois eu fui pro Urubu, do Volta e Fiz o que pude, porque quando a gente entra, no começo, você não tem uma função, pelo menos eu não tinha uma função específica, não sei se hoje em dia tem uma estratégia diferente, mas eu ajudava em algumas coisas no projeto, eu tinha que estudar algo específico, tinha algo na construção, e eu ajudava como dava nesse primeiro ano. Mas aí eu fiquei só no primeiro ano, porque no segundo eu acabei indo já pro Ciência Sem Fronteiras. Um comentário legal também é que, desde que eu entrei na universidade, eu estive me preparando pra fazer o Duplo de Pouco, porque eu achava que era muito massa, eu estudei no francês por dois anos, e era o meu sonho ir pro Duplo de Pouco. E eu não queria o Ciência Sem Fronteiras, porque nos Estados Unidos, apesar de ser muito legal também, não era exatamente o que eu queria. O que eu mais queria era ir pra Europa fazer o Duplo de Pouco. E eu me inscrevi no Ciência Sem Fronteiras só com plano B, pra ver o que ia rolar, caso eu não passasse, no Duplo de Pouco e tal. E no final eu acabei não passando no Duplo de Pouco, porque teve uma vaga a menos, e eu fui pro Ciência Sem Fronteiras nos Estados Unidos. Foi uma baita experiência legal pra mim. Primeiro porque aqui eu sou engenheiro mecânico, tava tentando entrar mais na área espacial, tava tentando puxar a letiva aqui na frente, na minha cara é bem difícil, não sei se não tá hoje. E eu estudava muito por conta, assim, pra aprender mais sobre o assunto. E quando a gente se inscreveu no Ciência Sem Fronteiras nos Estados Unidos, a gente ia te fazer que nem uma redação de o que você queria trabalhar, o que você tinha interesse. E eu falei bastante de meternica mole. Eu falei, pô, acho que petróleo, aerodinâmica, são coisas que me interessam, mas a princípio não sei. Eu acabei de estar na faculdade e não sei o que eu quero. E, por sorte, acabei pegando uma... Não é dupla graduação, mas é um duplo, como é que fala? Double degree de engenharia mecânica e aeroespacial. Então, eu também estudei as duas lá nos Estados Unidos. Então, pra mim, foi super legal. Foi uma experiência super bacana. E eu dei a sorte também porque a Boeing, na época, tava patrocinando o programa. Então, a Boeing convidou algumas pessoas, alguns bolsistas, pra ir fazer estágio de verão lá. Então, eu fiz um estágio de verão na Boeing focado em biocombustíveis. Foi super massa. Então, assim, claro que eu fiquei super chateado de ver o produto de diploma na época. Mas, depois, eu vi que tem um salado bom que eu acabei indo nos Estados Unidos. Um experimento super legal e ainda tive esse estágio na Boeing. Quando eu voltei pro Brasil, eu ainda tava tentando experimentar um pouco mais. Já sabia que eu gostava de avião. Mas, meu primeiro estágio foi na Suzer. De bombas, de água e óleo. Então, eu era um pouco mais focado em petróleo. Também não era muito na praia. Eu tentei fazer o máximo, assim, mas, assim, eu sentia que eu acordava e ia trabalhar, ia dormir, que foi um... Depois, eu estudei tanto, tipo, Unicamp, engenharia. A gente sabe outros que a gente quer. E não era muito o que eu gostava. Então, eu fiquei... Falei, cara, eu tenho que experimentar uma outra coisa. E eu fiquei um ano, na verdade, atrás da Embraer pra conseguir um estágio. Então, eu me inscrevi no site da Embraer. Nunca tive resposta. Eu me inscrevi na segunda vez, nunca tive resposta. Aí, um dia, eu tava tendo uma talento aqui na Unicamp, a feira da talento, vocês formam o UPM. E a Embraer vinha aqui, divulgar as vagas de estágio e do PE também. Então, nesse dia, eu imprimi 15 currículos meus, porque, cara, eu participou do mundo da Embraer. E eu vou morar por uma vaga. E foi assim que eu cheguei lá e fui conversando com todo mundo na feira. Eu falei, pô, queria muito ser estagiário da Embraer, porque, pô, eu fui nos Estados Unidos, fiz um intercâmbio legal, fiz um estágio legal. Eu queria saber que, cara, se não tá o meu currículo, se tem alguma coisa que precisa melhorar, me fala, porque seria demais. E assim, acabei trocando mensagem com a menina do RH, ela passou a papilhada, começou a conversar, ela me explicou direito o que eu vou fazer a inscrição. Depois eu consegui o meu estágio na Embraer. Então, eu demorei um ano pra conseguir, mas valeu super a pena. Eu entrei na Embraer em intercâmbio de mercado, em aviação executiva, que era uma área que eu já, putz, gostava pra caramba. Então, apesar de ter feito engenharia, eu sempre fui meio ali entre engenharia e comercial. Então, essa área de vendas com marketing e engenharia é uma área que eu gosto pra caramba. Então, eu era engenheiro de vendas, estágio de engenharia de vendas na Embraer. Depois desse estágio, eu fiz o PE, que é o meu programa, que é o mestrado compreendido, a Embraer e do ITA. Eu fiz a carreira focada em manutenção, depois eu fiz esse projeto do nosso avião, que, por acaso, também era um avião que decola e pulsa na vertical, como um avião da IVE. E depois eu fui contratado na Intensis de Mercado da Embraer. Então, no total, eu fiquei na Embraer dos 5 anos e meio até aí. Intensis de Mercado também, eu fui pra engenharia de vendas, então, também essa área que estoura marketing, vendas e engenharia. E depois, no fim do meu tempo na aviação comercial, eu comecei a focar um pouco mais em sustentabilidade. Foi aí que eu fiz a minha formação em têndios de business que é na Miriam Management. E acabei me especializando mais na área de sustentabilidade, que eu gostava pra caramba. Mas, não contente, depois de 6 anos em aeronáutica, eu falei, cara, eu queria, depois da pandemia aqui, acho que mudou a cabeça de muita gente, eu achei que eu estava me especializando demais em aéreo. Eu falei, cara, eu preciso ver um pouco mais no mundo lá fora. Eu preciso conhecer outras indústrias, conhecer o mundo fora da Embraer, porque quase toda a minha carreira foi aqui. E eu fui pra McKinsey, em 2021, trabalhei lá em vários projetos de três. Meu objetivo não era criar carreira em consultoria, mas era ter mesmo experiência em diferentes indústrias, de diferentes idades. Trabalhei com um pouco de tudo, então, uns três meses atrás, eu estava na Guatemala cuidando de redução de custo de frango, de granja. Então, eu estava na Guatemala, não tinha nada a ver com o que eu estou fazendo hoje. Então, assim, é super legal também. Isso é uma experiência super bacana. E esse ano, eu recebi um convite pra voltar pra produto da Embraer, mais na Ivo. Mas agora, no escritório lá de Amsterdã, trabalhando com o Venda de Despeitabilidade. E é o que eu estou fazendo hoje. E falando um pouco mais, assim, trazendo só uma introdução também sobre carreira. Então, uma cerveja no Instagram pode valer tanto quanto o currículo atualizado. Então, assim, pode parecer meio papo de coach de Instagram, mas eu juro que é verdade. As pessoas que você conhece aqui na faculdade, as pessoas que você, no meu caso, eu fui pra motriz, pô, não era uma experiência. Eu fui pra onde? Pô, foi legal, mas não era aquilo. Depois eu fui pra lozain. E, cara, essas pessoas que você vai conhecendo no seu caminho, são pessoas que você vai trocando experiências, você conhece assuntos diferentes, você vê caminhos, oportunidades diferentes. E são essas mesmas pessoas que abrem as portas pra você. Então, quando eu fui pra McKinsey, por exemplo, eu liguei pra vários amigos meus aqui da Unicamp, que aliás, amigos, não, eram colegas de turma, que eu não tinha muita atividade. Mas eu liguei pra saber como que era a carreira, como que era o trabalho lá, se eles curtiam. É a mesma coisa quando eu vim pra Embraer, antes de entrar, ligar pro pessoal, falar pro pessoal da Unicamp que já tinha trabalhado na Embraer. Então, assim, isso é muito importante. A gente não se dá conta como a conexão com as pessoas é importante. Então, conhecer essas pessoas, fazer essas conexões, é legal, porque é massa tomar pele de outras pessoas, mas também fazer esses networking, porque conectar com pessoas que podem também te ajudar e você ajudá-los no futuro, também é muito bacana. Um comentário, não tem caminho certo, cada um tem o seu. Então, como eu falei, eu fui de um lado, fui pro outro, tentei do diploma, não consegui, entrei na última lista. Então, assim, não tem uma liga história de superação, mas também, cada um tem a sua história, não acha que você tem que se basear na história de uma pessoa pra ter mais ou menos sucesso, acho que realmente não é assim que funciona. Basicamente, é a gente tentar observar o que a gente quer experimentar, o que a gente quer ver antes de ser tarde demais. Então, a universidade é o momento de descobrir isso. Então, eu vejo, assim, eu tive amigos da universidade também que não tinham muita paciência pra ir pra curricular ou pra fazer uma iniciação científica, mas eu acho que, assim, é absolutamente rico esse momento que a gente tá na universidade. Eu não vou falar aqui só porque a gente só estuda, porque por isso eu tá carando, mas, assim, é o momento de você experimentar e ver, pô, eu gosto de trabalhar com isso, ou, pô, eu não gosto de trabalhar com isso. Porque, no final, quando a gente for escolher a nossa carreira, é o que vai ser no dado. E, também, descobrindo o povo na universidade, a gente consegue, sim, preparar um pouco melhor pra quando chegar alguma oportunidade que a gente gosta. Então, por exemplo, eu fiz o aerodesign aqui na universidade, depois eu fiz o estágio e tal, e depois, quando eu consegui um emprego em aeronáutica, eu já tinha um currículo ali, eu tinha alguma experiência, alguma coisa ali, e falava, pô, eu já vi avião na minha vida. E foi justamente o que eu falava quando eu entrava no estágio da Embraer, o meu chefe me perguntou, cara, se eu falar de velocidade, alcance, ceiling, você vai entender o que significa? Eu vou dizer, cara, eu já vi avião na minha vida, então, pelo menos, eu não vou começar do zero. Então, assim, é legal você ter essa preparação antes de a gente conseguir as oportunidades que a gente nunca sabe quando elas aparecem. E aqui é busque sua rede de apoio, também tem uma frase tóxica ali do consultor do seu próprio mercado, que é basicamente de você tentar fazer o ambiente que você está inserido, que você trabalha, que você estuda, o seu. E eu digo isso porque, no caso, eu sou uma mulher, tive, como qualquer pessoa, dificuldade, acho que é mulher também, pessoas negras também com uma certa dificuldade na área da engenharia, que também é muito conservadora, tem bastante preconceito, é muito cabeça fechada. E blog esquerdo tem o meu mestrado no ITA, que eu coloquei uma frase de RuPaul's, que é uma drag queen, eu adoro. Eu coloquei, se você não se ama, como você pode amar outras pessoas? Então, assim, algumas pessoas no internet falam assim, não, esse tipo não tem nada a ver com mestrado, não tem nada a ver com engenharia. Cara, quem faz o mestrado são as pessoas. O professor é uma pessoa, o seu orientador é uma pessoa, a sua banca que está te ajudando também é uma pessoa. Então, assim, se você não está se sentindo confortável e ser que você é com as pessoas que estão com você, para mim, acho que nada disso faz sentido. E a mesma coisa foi quando eu entrei na Embraer. Quando eu entrei na Embraer, eu também percebi esse ambiente muito fechado, muito conservador, difícil, assim, era basicamente homem, pessoal mais velho, cabeça muito fechada para qualquer tipo de assunto. E eu, são dois amigos meus, a Carol e o Thiago, e a gente criou um grupo de diversidade na Embraer. Nós três, mais um grupo de pessoas, é uma coisa que a gente sentia necessidade, a gente sentia falta do assunto dentro da empresa e era um urgente. Eu não sei, cara, mas eu tenho amigos que são gays ou amigas que são leves, que não são biques e não tem coragem de trazer a esposa de 10 anos para o fato da vida. então, assim, esse impulso em sua rede de apoio não tem tanto a ver com a carreira em si, mas tem a ver com você se sentir bem e confortável com o seu momento de trabalho. Então, eu queria trazer essa mensagem também, porque isso, para mim, foi fundamental na minha carreira. E agora, falando da parte legal, que é do aerodesign. Cara, trabalhar no aerodesign para mim foi muito massa. Primeiro, porque o trabalho em equipe, por si só, é uma parte que você começa a aprender a dividir função, a respeitar o seu colega, a confiar no trabalho da outra pessoa. Então, quem é da Urubus, da oferta curricular, deve saber quão demandante é um projeto de fazer um avião, planejar uma estrutura, pensar na aerodinâmica, pensar na performance, pensar no peso do avião, velocidade, quanto de carga vai levar. Uma pessoa não consegue dar conta disso sozinha. Eu sei que o capitão às vezes tenta, mas uma pessoa não consegue levar tudo isso nas costas. Então, assim, o trabalho em equipe é fundamental, então acho que esse aprendizado que a gente tem aqui nas épocas também é muito massa. O segundo, é liderança e gestão de projetos. Então, isso aqui seria mais na gestão, gestão de equipe, gestão de prazos, então, pô, a competição é inovendo, a gente vai ter que ter o primeiro protótipo quando, e se der errado, vamos começar aqui a fazer o segundo. Como a gente vai corrigir essas metodologias não prontas, mas saber usá-las a seu favor e a favor da equipe também é super importante. O terceiro, que eu até deixei destacado ali, é a aplicação da teoria na prática, porque eu sou uma pessoa zero teórica, então, assim, eu sofri muito, assim, nas aulas de engenharia para fazer aquelas integrais, tal, que não tinha tanta representação física para mim, visual, mas quando você coloca isso num teste, aí coloca um avião num 20 testes, faz uma bancada de teste, vê aquele número acontecendo na sua frente, o cálculo acontecendo, tudo fica muito mais legal e tudo faz muito mais sentido. Então, assim, na minha opinião, o AeroZine se salvou para a minha faculdade, porque quando eu comecei, eu não comecei muito empolgado, eu comecei a ver, cara, para onde que eu vou, o que eu quero, o que eu vou fazer, e quando eu entrei no AeroZine e comecei a ver a engenharia acontecer na minha frente, o Vitor Gustavo desde um avião, mudou completamente na concepção da engenharia. Outro ponto, interação com outras universidades, voltando de novo naquele ponto que eu mencionei, cara, se conectar com as pessoas, conhecer outras universidades, eu conheço, o mundo é uma bolha muito pequena, que a gente vive, e aqui na aeronáutica é menor ainda, então, a quantidade de pessoas que eu conheci na Urbús, mas também de outras equipes, de outras faculdades, agora foram muito amigos meus, agora, por exemplo, eu estou indo, na literatura, eu tenho uma amiga que fez aeronáutica também em outra universidade, e eu tinha sido que você vai conhecendo as pessoas, e elas vão se levando muito longe, é muito doido. E por último, a competição internacional, e aqui, dois pontos, que são muito legais aqui, o primeiro é a competição, então, o fato de ser uma competição, a gente acaba instigando a gente a fazer um projeto um pouco melhor, a querer bater a USP, ou a querer ganhar do FMG, então, assim, é um desafio bacana, e a parte de ser internacional, eu não sei se a gente dizia que tem ido para as competições internacionais, mas na minha época, a gente foi pela primeira vez, pela primeira e pela segunda vez, uma competição internacional, pela Urbús, e para mim foi muito doido, porque quando a gente chegou nos Estados Unidos, esperando competir com a Universidade de Varsóvia, sei lá, Caltech, grandes universidades do mundo, eu esperava, cara, eles vão acabar com a gente, vão pegar um avião de diamante, vão voar com, sei lá, dois mil quilos de carga paga, e a gente vai dar tchauzinho, sabe? E é muito pelo contrário, assim, o nível de engenharia, do aerodesign aqui do Brasil, ele é muito, mas assim, muito, muito mesmo, superior ao de lá fora. Então, é muito legal vocês irem lá nessas competições, e vocês voltarem, e eu com essa outra visão, de que, acho que sabe as nossas lutas aqui da Universidade de Varsóvia, na Uncamp, mas também, quando a gente vê o quão preparado a gente está para ser independente, para criar um projeto, para fazer tanta coisa, só entre a gente aqui na equipe, sem uma grande mentoria, sem um grande apoio profissional, a gente vê que a gente conseguiu o que a gente queria, e isso foi uma coisa assim. E falando aqui um pouco sobre oportunidades em aviação. aqui no Brasil, a gente tem algumas oportunidades, então, eu subi aqui algumas listas, porque, às vezes, as pessoas querem assistir a essa palestra, querem saber que tipo de oportunidades existem, aonde eu posso procurar, vaga ou procurar alguma oportunidade. Eu listei algumas aqui, então, de companhia aérea, claro, de Azul, Gol e Alatã. Eu sei que tem uma área de mercado, eu tenho alguns amigos que trabalham nessas áreas de mercado, mas também tem áreas mais operacionais, se vocês também tiverem interesse. O OEM, que seria o Original Equipment Manufacturer, que seria as montadoras. Então, tem a Embraer, que é a maior de todas aqui no Brasil, mas também tem a Boeing, que está abrindo a Boeing Brasil também, que está contratando bastante gente. E da Airbus, tem a Elibras. A Elibras é um braço de helicóptero da Airbus, que eu sei que também tem uma oportunidade legal lá. Além disso, tem as fornecedoras, as fornecedoras eu coloquei só duas, porque eu não sabia muito o que tinha para o Brasil, mas tem a GE, que é uma das fabricantes de motor, e a Lieber, que faz, se não me engano, sistemas para os aviões da Embraer. Além disso, tem um novo segmento, que é o da minha empresa, que é a IVE. Então, o Advanced Air Mobility, que, na verdade, são empresas que têm um mindset um pouco mais de startup, inovação, disrupção, que são empresas mais focadas em startup, disrupção de tecnologia, tem uma pegada um pouco mais diferente, um pouco mais moderna, então é bem legal. E eu queria falar um pouco da IVE para vocês, aqui eu vou junto, eu vou falar bem rápido, só para introduzir um pouco para vocês saberem do que eu estou falando. A IVE é uma empresa pequena, tem menos de 150 funcionários, ela faz parte do grupo da Embraer, a Embraer tem várias unidades de negócio, então aviação comercial, aviação executiva, aviação de defesa, e agora tem uma quarta também que se chama Embraer X, que é uma unidade de negócio que é uma incubadora para startups, inovações, novos produtos, novas soluções. E a IVE foi a primeira que se chama de spin-off da Embraer X. O nosso objetivo é endereçar um tamanho de mercado de 760 bilhões de dólares entre 2025 e 2040, focado em mobilidade urbana e mais regional, de alcance um pouco mais curto, de até 100, 200 quilômetros. De todas as empresas, a gente tem uma visibilidade de receita muito bacana, a gente é a única empresa de mobilidade aérea urbana que mais vendeu veículos no mundo, então isso é um grande motivo de orgulho, a gente vendeu já mais de 2.400 veículos, apesar do nosso veículo só entrega a operação em 2026. E, além disso, a gente continua com esse apoio estratégico da Embraer. Não só porque a gente ainda é uma empresa controlada pela Embraer, mas também que, como a gente nasceu na Embraer, a gente sabe a capacidade da Embraer de desenvolver produto e certificar produto. Então, assim, seria loucura a gente ser uma empresa independente, dizer tchau para a Embraer e a gente não aproveitar essa conexão que a gente tem com eles. Então, a gente tem uma equipe dedicada de engenharia também dentro da Embraer para apoiar o nosso desenvolvimento, porque, só para eu trazer aqui, não sei se vocês sabem, mas, assim, a Embraer é a terceira maior fabricante de aviões do mundo, depois da Boeing e da Airbus. Só que, como é claro, ela não tem o tamanho e a giganteza da Boeing e da Airbus, ela precisa ser mais eficiente, ela precisa ser mais rápida e ela precisa custar mais barato. E ainda ela já ganhou diversos prêmios por ser a empresa que consegue certificar, produzir e certificar um avião o mais rápido, abaixo do custo, entregando mais performance do que deveria. Então, assim, a Embraer é realmente um grupo que eu tenho muito orgulho de ter feito e de estar fazendo parte de hoje. Eu queria passar um vídeo nosso para vocês. bom, eu vou passar sem som, porque não vai ficar nesse eco. Absoluto. Basicamente, tem uma música bonita por trás e vai mostrando o que é a Indy e qual é o conceito da Indy. Então, a gente repensa a mobilidade, o nosso foco é pensar nas pessoas, pessoas, então a gente não se considera uma empresa montadora de veículos ou uma empresa que fabrica softwares ou que faz conexão com a autoridade de certificação, mas a gente, antes de ser uma empresa, a gente fez vários estudos de mercado para entender quem seria o nosso cliente, qual que é o problema das comunidades hoje, como a gente consegue resolver isso. então, a gente sempre pensa no nosso cliente e não na solução. Então, basicamente, é isso que a gente apresenta nesse vídeo. Vocês devem ver, eventualmente, que o nosso veículo, uma das nossas soluções que a gente está trabalhando, ele é um veículo elétrico de quatro a seis passageiros, ele decola e pousa na vertical e ele tem uma configuração que a gente chama de lift and cruise, que é segregado, o lift, ou que levanta o avião, ou que faz a sustentação, do que faz o avião voar em cruzeiro. Eu vou mostrar uma outra imagem, na verdade, para a gente dar para ver melhor. E, a gente, apesar de ser uma empresa controlada pela Embraer, a gente abriu o nosso capital no stock de Nova York esse ano. Então, a gente tem a nossa própria governança, a gente tem a nossa própria estrutura, a gente tem o nosso próprio CEO, o nosso próprio CEO, na verdade, porque temos dois CEOs. Então, assim, a gente está ali embaixo do guarda-chuva da Embraer, mas a gente tenta pegar a melhor parte da Embraer para alavancar o nosso negócio. E aqui foi o que eu falei do nosso avião. Então, aqui ele tem um motor busher, que é o que ele é utilizado durante o voo de cruzeiro, mas durante tanto a decolagem quanto o pouso, a gente tem esses bums aqui com essas pás rotativas que sustentam o avião para decolar e pousar na vertical. Esse avião, ele tem de quatro a seis passageiros. Ele começaria com quatro, porque a gente imagina que para certificar, a gente vai precisar de um piloto para garantir segurança e também para ter apoio do público maior, mas eventualmente esse avião pode migrar para o voo autônomo. Daí sim, ele pode chegar até seis passageiros. A gente vê com as tecnologias atuais que o nosso avião deve ter em torno de 100 km de alcance. Então, isso aqui são tudo targets, porque o nosso avião vai entrar em serviço e finalizar em 2025, 2026. A gente espera ser muito mais barato e muito menos ruidoso do que o helicóptero. Então, isso aqui, a nossa ideia não é fazer um veículo que seja para VIP ou pessoas que gastam muito dinheiro. Aqui, a analogia que a gente faz, geralmente, é com o Uber Black. Então, assim, ele é um pouco mais caro do que o Uber, mas ele não é ultra barato. Ele é um pouco mais caro do que o Uber, mas não é um absurdo para você falar cara, nunca vou pegar isso na minha vida. Então, a ideia é que a gente usar para a comunidade mesmo, conexão entre aeroportos, tentar reduzir trânsito nas cidades, de grandes cidades do mundo. A gente tem a possibilidade também de fazer o interior de medevac, medical evacuation, com uma maca, por exemplo. Possibilidade de fazer o interior de cargueiro. Então, enfim, o céu é o limite. E o mais legal de tudo é que ele é um veículo 100% elétrico. Então, isso não garante que ele vai ser sustentável, mas dá a possibilidade de você usar energia renovável no seu produto. E eu já puxei uma sardinha mais aqui para o meu lado, para a parte de ESG. Todo mundo sabe o que é ESG? Então, ESG é uma sigla que significa Environment, Social e Governance. Então, antigamente, as empresas eram muito avaliadas pela quantidade de dinheiro que elas têm, pela capacidade de mercado que elas têm, mas hoje em dia, nesse mundo em transição, ainda mais depois da pandemia, que acabou vencendo uma audiência muito maior, as empresas também têm sido avaliadas pelos quesitos de ESG. Então, E significa Environmental, então seria de como ela está cumprindo protocolos e guidelines para ser complementos com o meio ambiente. O S é como que ela impacta a sociedade interna e externamente, tanto o funcionário quanto a comunidade como um todo com seus produtos. E o G de Governança é a parte de estrutura corporativa mesmo da empresa. Então, tem a ver também com corrupção, tem a ver com ética, enfim, riscos, tem outros fatores também um pouco mais complexos. E eu liderando essa parte de ESG, a gente sempre tenta trazer o desenvolvimento do produto mais próximo possível dessa realidade nova, de que seja um produto sustentável ao meio ambiente e à nossa comunidade. Então, aqui eu mencionei o avião 100% elétrico, mas uma outra análise que a gente faz também, por exemplo, é de ciclo de vida total do produto. Tipo, beleza, eu produzi, ele é elétrico, não é mais um problema, eu entrego ali para o meu cliente, não é um problema. Na verdade, não. Você está colocando uma máquina na rua que ela vai operar e ela vai eventualmente parar. A carcaça dela vai precisar ser endereçada de alguma forma, a bateria vai ter que ser endereçada de alguma forma, o metal que você está usando para fabricar isso, o farino de ondas, o composto que você está fabricando, o farino de ondas. Então, a gente faz análise do ciclo de vida total, desde a retirada de matéria-prima até o final de vida do produto, porque a gente já quer influenciar no desenvolvimento de produto para garantir que seja o mais tentado possível. E falando aqui um pouco mais das oportunidades, agora falando da Embraer que também inclui a ID aqui dentro. Então, o programa de especialização de engenharia foi a minha porta de entrada na Embraer depois do meu estágio. Ele é um currículo de um ano e meio, basicamente. Então, são seis meses de formação. Ele é feito para qualquer engenheiro, engenheiro de qualquer área pode se inscrever. E os primeiros seis meses seria para capacitar esse engenheiro ou engenheira a ser um engenheiro aeronáutico. Então, a gente passa o currículo que falta de aeronáutica para outras engenharias. No segundo seis meses, você escolhe uma carreira de estruturas, manutenção, manufatura ou sistemas. No meu caso, eu escolhi a carreira de manutenção, porque eu queria ter uma visão um pouco mais holística do avião como um todo. E nos seis meses, no terceiro seis meses, a gente tem um projeto de aeronave. Então, geralmente, a Embraer analisa com o Olímpico deles, de engenheiros, Jedi, qual vai ser o avião que a gente precisa analisar, o que está pegando hoje no mercado, o que é relevante para a gente entender. E a gente é mentorado por eles para fazer o desenvolvimento de um avião. E, assim, é muito louco. É muito louco porque você acha que nunca vai sair e quando você vê o avião nascendo é muito fácil, muito bacana falar que você fez um avião. E no meu projeto, como eu falei, por coincidência, o projeto da minha equipe foi justamente o avião da IVE, que era o que pousava e decolava na ventical, quatro passageiros, autônomo. Então, foi uma experiência super bacana. E depois, eu não lembro se são seis meses a um ano, acho que varia de ano em ano, dependendo da situação da turma, mas você tem mais um ano para fazer a dissertação de mestrado, que, no geral, ela é opcional. Então, tem muita gente que acaba fazendo esse currículo só para se capacitar, conseguir o emprego na Embraer, depois não depende do mestrado, aí fica com o interno de vocês. mas, assim, na minha opinião, vale super a pena. É um programa que, quando eu entrei, eu tinha um pouco de receio, porque, como eu falei, eu não sou muito técnico, então eu queria uma coisa que fosse mais prática, mais experimental e tal. E, na verdade, o PNP misturou muito legal para os dois, porque a gente tinha um envasamento técnico muito legal com os professores do ITA, que, assim, eram aulas incríveis e foi um aprendizado absurdo. E, ao mesmo tempo, a gente tinha vários projetos junto com a Embraer, enquanto a gente tinha essas aulas, para desenvolver soft skills treinar a apresentação, treinar como que a gente negocia, como que a gente consegue tirar a informação ou retém a informação da empresa. Então, putz, para mim, valeu super a pena. E aqui, eu deixei também um QR Code para vocês entrarem e ver as oportunidades que tem na Embraer. Eu deixei aqui algumas fotos por algumas das minhas experiências lá dentro. A minha primeira foi de quando eu era estagiário, foi a minha primeira semana que eu fui estagiário, que eu fiz tirar foto lá na placa que tinha na Embraer. Em 2017, já no PEP foi quando a gente foi para a Sorocaba trabalhar por uma semana na manutenção dos aviões executivos para conhecer um pouco melhor para o nosso projeto. Em 2019, foi quando eu fui para a China, fiquei lá um mês voando com o nosso avião novo, esse aqui era o Tech Lion, o 795E2. A gente fez uma tour pelo mundo com esse avião para apresentar para os clientes e eu fui para a China para apresentar para os clientes de lá. E em 2021, foi uma das minhas últimas, das últimas semanas que eu estava na Embraer e eu fiz a cerimônia de entrega da KLM. Então, foi um evento super legal, acho que isso para 500 pessoas e por causa da pandemia não pôde vir muita gente para o Brasil, então foi um evento híbrido e foi super especial, foi super legal. Sou suspeito, eu gosto muito da Embraer e gosto muito de avião, mas, enfim, espero ter inspirado vocês a buscar oportunidades lá dentro, na IVE também e seria um prazer receber vocês. E, basicamente, é isso, pessoal. Eu quis deixar fazer uma apresentação um pouco mais curta mesmo, eu queria abrir para vocês se vocês têm perguntas, se vocês querem debater alguma coisa, se querem tirar algum ponto. Ah, está tudo por favor? Está tudo por favor? Ah, eu queria saber se no projeto do IVE vocês estão conversando com algum, algum do governo para ver como é que se é a questão das instruções. Como seria a questão das instruções e o que controlar a época que ele traz o que é importante o que é importante você já está. Bom, eu tenho duas respostas para isso A primeira é que quando a gente fala de legislação Ainda mais para avião A gente precisa certificar o produto Não é só produzir e voar Você tem que certificar Tem que ter uma autoridade legal Chegar lá e falar Não, você pode usar isso comercialmente Então, nesse ponto A gente já fez a aplicação do TC Em fevereiro desse ano O TC é o Type Certificate do avião Que é um registro Para permitir que a gente possa vender esse avião E usar ele comercialmente Então, a primeira resposta nesse caso é sim Que a gente já começou e já endereçou junto com a ANAC E com a validação do EFA Para fazer certificação do avião E o segundo ponto da resposta Acho que é onde você queria entrar Que era para como vai ser o prático aéreo Como vai funcionar o ecossistema Essa é uma pergunta interessante Porque, assim, como eu mencionei Tem várias empresas de mobilidade aérea urbana E várias delas estão pensando mais no veículo Do eVTOL De fazer ele voar Que seja elétrico Que tenha a tecnologia para funcionar Só que, na verdade, é muito mais do que isso A IVE Ela tem três Unidades de negócio Entre aspas Então, o primeiro é o desenvolvimento do eVTOL O segundo é de serviço e suporte Para manutenção E garantir serviço do outro produto E o terceiro é o que a gente chama de Urban Air Traffic Management Então, essa área Ela pensa no ecossistema como um todo Então, a estratégia da IVE hoje Foi ter parceria com vários parceiros diferentes Então, desde Quem o apelo-helicóptero hoje Como é que ele se conecta com as torres de comando Quais são os softwares que você consegue ver ali Onde estão os veículos Porque hoje Quando os aviões decolam Tem uma pessoa sentada falando Ó, vai nas pesquisas Sobe mais para cima Vai mais para baixo E lá no futuro Que a gente vê esse monte de aviões voando É impraticável você ver uma pessoa controlando esse tráfego aéreo Que nem você ter hoje na Tupra Uma pessoa controlando onde o carro tem que ir Qual faixa tem que pegar Então, a gente está pensando numa solução Nessa unidade de negócio de U8M Que ela tenta pensar na solução já De como ele vai ser E está em operação E a gente está fazendo também Um esquema que a gente chama de CONOPS Então, conceito de operações Que é A gente senta É um exercício de papel A gente senta com os operadores Com os parceiros ali Quem vai oferecer a energia elétrica Quem que vai oferecer o Verde Porto Ou o E-Porto Hoje, mas no futuro vai chamar Verde Porto Para você fazer toda a conexão da cadeia Desde você decolar o seu avião Vender o ticket para o passageiro Fazer o tráfego aéreo urbano Seja em Chicago, seja em Miami Seja no Japão, seja no que for E a gente já está antecipando isso E só para terminar a minha super longa resposta É que a gente está fazendo também Algumas simulações Em algumas cidades Então, assim Claro que o nosso produto não está pronto ainda Ele vai estar pronto a partir de 2025, 2026 Mas a gente já fez no Rio de Janeiro no ano passado E a gente começou hoje em Chicago Uma simulação de operação Com um helicóptero Então a gente tem uma parceira Tem a Blade, tem a I-SU também Que são parceiras que elas Têm uma operação de helicóptero De ir para um ponto Voltar, trechos curtos E a gente está fazendo como se fosse Uma simulação de operação Do nosso helicóptero Mas usando um helicóptero E com isso você consegue antecipar Diversos desafios operacionais Inclusive esse que você mencionou Boa noite Minha pergunta mais sobre Como é que você se preparou Precisa levar da graduação Para o processo do PE mesmo Bom, preparação para o PE Eu lembro que na época Eu estudei mais Os cursos As matrodisciplinas fábricas Eu lembro que eu dei só uma geral De como que era Entregar o dupla-prícola De superfície Geometria analítica Eu lembro que foi basicamente isso Não tem Eu sei que assim Tem algumas pessoas na internet Que prometem um curso caríssimo Preparatório para o PE Não recomendo Que é bem caro E não existe nenhum curso oficial Preparatório do PE Mas assim A prova Que eu me lembre Ela é multidisciplinar Então assim Tinha a questão de resistência dos materiais Tinha a questão de química Tinha a questão de circuitos Então assim Eu foquei em me preparar Nas disciplinas básicas Porque no final Pode ser que a cabeça Não só matemática Consegue dar o jeito E também acabou dando certo Uma coisa que eu acho importante Mencionar também Eu não sei como está a prova hoje Mas na minha época A metade da prova era em inglês E eu não fui super bem Nas questões técnicas Mas eu fui super bem no inglês Então isso acabou me ajudando Porque você tem uma nota A, B, C De acordo com a sua nota Você acaba passando ou não Para as próximas fases E acho que para mim é isso Acho que a prova é o mais difícil Depois você se encontra Tem as atividades em grupo Dinâmica Aí a questão de fit mesmo De perfil Se você está interessado Como você se vende Ou como você aprende Nas dinâmicas Não tem nenhum segredo Mas acho que na prova Eu diria que é isso Preparar Dando uma revisão básica Não precisa se matar a estudar Mas é uma revisão básica Nas matérias iniciais da faculdade Entendeu? As perguntas, pessoal? Eu queria saber Eu queria saber Se quando você Você terminou Você fez o estágio Na Embraer Depois que você se formou Você foi incorporado Na Embraer Ou depois Você se formou Você foi no PE E aí depois Você começou a trabalhar Então Eu fiz o meu estágio Na Embraer E quando eu estava Terminando o meu estágio Eu fui falar para o meu chefe Pelo amor de Deus Me contratar Só que Na época Enfim Empresas são assim Às vezes dá Às vezes não dá E na época A Embraer não estava Num momento muito bom E ele não falou Que não tinha conseguido Abre vaga Até porque a nossa equipe Tinha, sei lá Cinco engenheiros Então era cinco engenheiros E eu de estagiário Ele falou Cara, se eu abrir uma pessoa Aqui é tipo É 20% a mais De custo da área Não consigo abrir vaga Aí ele falou assim Cara, tenta o PE E por causa da prova Eu falei Cara, eu nunca vou passar Um negócio desse Passei Dessa uma segunda chamada Na hora Então Eu falei Cara, eu sou muito ruim Prova Não vou passar nunca Nesse negócio Bom, beleza Na época ele estava Até tentando me indicar Para uma vaga Acho que na Vivo Ou uma outra Na Bosch também Mas eu queria muito Continuar na Embraer Eu falei assim Bom, minha única chance Vai ser tipo Tentar essa prova Então na época Eu acabei Testando o PE Sem esperanças de passar E também Tentei um outro Mestrado fora Que era em aeronáutica Também Que eu queria formalizar O meu Minha graduação Não, minha formação Em aeronáutica Mas aí Eu passei Para minha surpresa E E aí Então entrei pelo PE Não foi pela contratação Direta na Embraer Mas eu conheço Pessoas Nos dois casos A maioria assim Desmarcador Eu acho Dos engenheiros Que entram na Embraer São pelo PE Mas tem alguns casos Que são contratados Diretamente Ou que vieram No estágio Enfim A Embraer é uma empresa Muito grande Muito bem funcionado Então Tudo que Tudo que tem de possibilidade Existe Boa noite Você falou que tem A Amsterdã agora É por causa Que a IV Está sediada Fora do país Ou por causa Que no seu caso Principalmente Você pensou Entra lá É A IV Ela tem a sede Nos Estados Unidos A maior parte Dos nossos funcionários Estão aqui no Brasil Só que a minha área De trabalho É marketing e vendas Então apesar de O Red Quarter Ser aqui no Brasil A maior parte Ser aqui Ou a sede Ser nos Estados Unidos A gente precisa ter Um contato direto Com o cliente regional Mais próximo E quando eu recebi A proposta Eu tenho Dupe nacionalidade Português e brasileiro Então abriu essa vaga Em Amsterdã E minha amiga Que estava trabalhando Em Amsterdã Lá como vendedora A gente já tinha Trabalhado junto Na Embraer Então quando eu estava Conversando com ela Falei Pô, tenho oportunidade Na IV Estava trocando ideias E ela me convidou Para ir para lá Então como eu vou Trabalhar com vendas Na região da Europa A gente me é de África Mesmo que remotamente É importante eu estar lá Porque a gente visita cliente Com muita frequência Então é preciso Estar no escritório Para isso Mas quando eu estava Na Embraer Na versão comercial Era a mesma coisa Porque eu era engenheiro De vendas também Só que eu era Meio que back office Eu apoiava Todos os escritórios Do mundo Mas eu ficava Aqui em São José Então de São José Eu recebia ligação De Singapura Estados Unidos Europa África Para fazer apoio Na campanha deles Só que o que eu falava Para minha chefe É pô, eu apoio muito Campanha de venda Apoio campanha de marketing Só que eu não estou tendo A visão direta Com o cliente Eu queria ter mais Então minha chefe Criou um programa Lá na nossa área Que a nossa equipe Que cuidava dessas campanhas Do mundo inteiro Tivesse experiência Fora Então a minha primeira Foi na China A minha segunda Foi em Amsterdã Só por causa da pandemia Acabei voltando antes Mas o meu amigo Ficou também dois meses Nos Estados Unidos Outro ficou um mês Na China Outro foi para Singapura Então a nossa área lá É bem legal Porque a gente tem Bastante oportunidade De fazer carreira fora Mais perguntas pessoal Alô Você falou que Já tem 2.400 veículos vendidos e nós devem entrar a operação saindo em 26. Em que passo está a produção desses veículos? Eu vi que tem a imagem lá que você trouxe, mas, tipo, em que passo realmente está a produção dos veículos e para quem eles são vendidos também? A gente está numa fase muito inicial do desenvolvimento do produto. Essa foi uma estratégia nossa de não ser o primeiro player a entrar no mercado, até porque você consegue escorregar um pouco mais para frente, pegar baterias mais desenvolvidas, mais avançadas, ter uma performance um pouco melhor e aprender com os erros de alguns outros players, também, de fornecedores. E, na verdade, a gente está vendendo 2 em 400 e a gente acabou me dando uma ideia. A gente vende um spec do que a gente quer que seja o nosso produto. Mas ela pode mudar ao longo do pergunte quando for desenvolver o nosso avião. Você falou da parte de manufatura. A gente fechou em abril desse ano um contrato com a Porsche Consultoria. E a gente está desenhando de como vai ser o nosso processo de manufatura com eles. Mas a gente não tem essa resposta ainda de como vai ser a manufatura, como a gente vai fazer as entregas. A gente não sabe ainda. Então, tem muita coisa em definição. Mas uma coisa que é seguro do nosso lado é que a gente tem investimento para conseguir projeto. A gente acabou de fechar o nosso primeiro pedido firme, porque até então a gente já fez 1.060 pedidos, que eram non-binding. Então, o que significa non-binding é você paga para você assinar esse termo. Então, você fala assim, pô, eu comprei esse avião da IVE, eu sou super sustentável, estou pensando em tecnologia, disrupção, você faz esse anúncio. Só que, se por algum acaso, o produto não for na direção que você tem interesse, ou você fala, cara, eu vou comprar o da IVE, eu vou comprar aquilo da concorrente, você pode pegar o seu dinheiro de volta. Então, tanto que esses pedidos não são considerados como receita, como lucro nosso, porque a gente pode, eles podem te devolver o dinheiro. Mas a gente teve, semana passada, o nosso primeiro pedido firme da United. Ela fez um pedido de 200 aviões firmes e mais de 200 opções. Então, assim, essa foi um grande marco para a nossa empresa, porque a gente conseguiu ter a nossa primeira receita, um investimento, assim, um aporte financeiro muito grande da United para financiar o nosso negócio. Então, a gente está ainda conquistando essa transição de fazer essas non-binding agreements virarem compras, ordens de compras. mas a gente está também dando um processo de definição tanto do produto quanto de manufatura e é algo que a gente diz com muita tranquilidade. A gente não está atrasado de forma alguma, mas foi a nossa estratégia não definir nada ainda porque a gente está indo com calma, estudando o nosso mercado, conhecendo o nosso cliente, conhecendo o nosso produto e a gente também tem que saber que a Embraer tem capacidade de ajudar a gente a desenvolver esse produto. Então, não é um problema. e as pessoas que você disse que estão trabalhando, que tem a maioria nos Estados Unidos, estão basicamente fazendo projetos e vendas, então... Isso, na verdade, a maioria, a nossa sede é nos Estados Unidos, mas a maioria das pessoas estão aqui no Brasil. E a nossa empresa é uma empresa que tem de todas as áreas. Então, tem o jurídico, o financeiro, tem a nossa equipe de vendas, tem a equipe de engenharia, tem a equipe de promoção, é uma mini empresa. já tem só 120 pessoas, a gente tem... É uma mini empresa. E eu lembrei de se eu tinha perguntado também de quem estava comprando esses aviões. Isso é uma coisa legal porque como a gente está focado muito em fazer parcerias e garantir que a gente vai fazer o ecossistema funcionar, muito possivelmente pode ser que no futuro o real cliente não seja airline. Então, como eu falei, a United comprou 200 aviões, ela já é o nosso cliente. Mas pode ser que no futuro e, sei lá, em alguma região da África não faça sentido uma empresa, uma airline, comprar o nosso produto que ela não quer operar. Ela não tem um conhecimento dessa operação. Então, pode ser que ela compre o avião, só que, na verdade, quem opera são operadores locais de helicóptero. Quem sabe? Como a decola e busca na vertical, o piloto já tem esse know-how, a operação é mais ou menos parecida. Então, assim, provavelmente vai ter uma conexão muito grande. Dos nossos clientes principais, a gente tem vários clientes diferentes. A gente tem leasing companies, que são as empresas que compram os aviões e alugam para operadores. Hoje a gente tem algumas airlines. A gente tem vários frotistas de helicóptero também. E tem uma que eu estou tentando lembrar, se ela é uma que... Ela é uma... Ela é semelhante a uma leasing company, mas é de avião fracional. Eu, você e outro colega podemos ter o mesmo avião, nós três. Então, é 33% meu, seu e da terceira pessoa. Então, é... Tem várias formas diferentes de você ter um avião. Então, basicamente, são essa estrutura complexa de quem são os nossos clientes. Tem alguma data de realização que pega daí? Sim. A nossa expectativa de entrada em serviço de certificação é 2025, para a gente conseguir o papel de que este avião pode voar comercialmente. E 2026 é quando ele começa a operar. Tem outros veículos, outras empresas que pretendem começar antes, mas o da IVE está para começar a operação em 2026. Além da IVE, quais são os outros braços, você falou que a EmbraerX, acho que ela sempre fez o estado de fazer a focada aí, mas o que a Embraer expandiu mais o empresário da EmbraerX? Eu não conheço muito a EmbraerX, até porque eu trabalhei na versão executiva, depois da versão comercial, aí eu saí da Embraer e agora entrei direto na IVE, então eu não tenho conhecimento muito grande nessa área. Mas eu acho que faz todo sentido a Embraer pensar nessa incubadora de inovação, porque a Embraer é uma empresa de 50 anos, ela tem um legado muito grande em diversas áreas, ela teve sucesso na versão executiva, teve sucesso na versão comercial e na defesa, serviço de suporte também, mas é uma empresa que ela tem que se renovar o tempo todo, ela tem que estar mais próxima e tem que ser mais ágil nas soluções que ela tem para os seus produtos e para a sua empresa. e a Embraer é que é uma forma de a gente conseguir isso, então de você ter pessoas novas no mercado trabalhando em soluções novas, em tecnologias novas, porque na aviação o pensamento é muito diferente, ele é, você tem uma ideia, essa ideia você desenha, esse desenho você valida, essa validação você aprova, essa aprovação você certifica, essa certificação você tem, esse teste você voa, você voa. Então assim, tudo demora muito, então assim, a ideia de ter essa incubadora, esse pensamento de startup, essa coisa um pouco mais ágil, é muito legal, porque assim, pô, tive essa ideia, vamos testar ver se dá certo ou não, vamos fazer ela voar, se dá certo Deus, se dá certo tema, a gente aprende. Então assim, é por isso que eu vejo a importância da nossa unidade de negócio separada, acho que se ela estivesse dentro das outras, acho que essa mentalidade da engenharia, de ter todo esse protocolo, seria muito difícil, mas infelizmente eu deveria falar mais da Embraer, mas eu realmente não conheço. É, Rabião, onde é que vocês estão saindo de água aqui, em São José também? A Embraer? Oi, a Ivi. A Ivi, a gente tem usado o escritor do Embraer, então a gente está baseado em São José dos Campos também, dos centímetros que estão funcionando, acho que mais de 100, quase 100, pelo menos, aqui em São José. E o pessoal da engenharia também fica toda lá, quando a gente tem alguma coisa presencial, que a gente está fazendo em São José, e esse é dentro da Embraer. mas uma coisa muito legal é que durante a pandemia, o nosso CEO, o André Stein, ele fala muito que ele acredita no trabalho remoto. Então, assim, com a pandemia, ele fala que isso veio para ficar. Tipo, cara, não vai mudar, não faz sentido a gente ter uma empresa 100% presencial, então uma coisa que eu vejo que é muito legal é que eu tenho tido colegas agora do Brasil inteiro. Então, quando eu estava na Embraer, basicamente, meus colegas eram de São Paulo e de Minas Gerais, e agora eu tenho colegas da Bahia, do Norte, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, e a gente trabalhando ali ao vivo, no remoto, então eu acho isso super legal, porque a gente consegue também pegar talentos, melhores talentos do Brasil inteiro. Então, eu acho isso muito fácil. Então, por exemplo, agora eu estou trabalhando para Amsterdã daqui do Brasil, faz uns meses já, então isso é muito legal. Alô, eu queria saber se você acha que, de matéria da aula de ação, o que você mais levou para o seu trabalho? Você acha que, tipo, alguma coisa que você aprendeu em aulas mesmo aqui fez sentido para algum dos seus cargos? E, acho que isso, e também como é que que o seu professor estava. Respondendo a sua primeira pergunta, eu acho que o que mais me ajudou, assim, na engenharia foi a forma de pensar. Então, isso serve para quase todas as disciplinas, que é, você tem um conjunto de premissa, você tem uma metodologia e você tem que chegar a uma resposta. Então, você vê que categoriza a sua forma de pensamento. Eu acho que a forma que a gente é ensinado a pensar, eu acho que isso me ajudou bastante. Tanto na Embraer, na parte de solução de problemas, como também na consultoria, quando eu entrei na McKinsey. Porque na McKinsey o que eles cobram muito é o pensamento estruturado, você estruturar uma solução, estruturar um problema. E isso, para mim, eu lembro que todo mundo falava, puta, é super complexo, é super difícil. Para mim, é uma questão de engenharia sempre. Você tem um problema, você tem essas grandes, essas várias possibilidades, você pega aqui essas três, quatro que são as mais possíveis, você vai, isso é tudo um organograma, uma coisa assim que se conecta a outra, uma rede. Então, esse pensamento, para mim, está ligado da engenharia que faz muito mais sentido. Agora, qual que eu usei mais, eu vou dar uma mentida aqui, eu vou falar que as que eu mais usei foram de termodinâmica, MacFlu, porque são coisas que eu vejo funcionar e também faz sentido hoje, quando eu vejo um avião voar. mas assim, honestamente, ah não, mentira, usei sim, eu já usei sim várias vezes o cliente, ele me tira dúvida esquisita do avião sobre como funciona o motor ou qualquer tipo de corrosão que está tendo e quando você lembra de qual que é a reação que dá no motor e que tipo de, qual a temperatura que ele fica exposto ou como que ele vai gerar tração, acho que essas coisas foram muito isso também. Mas o que eu mais gostei, acho que foi a matéria de propulsão que eu fiz nos Estados Unidos e eu gostei pra caramba porque assim, foi a matéria mais difícil que eu fiz em toda a graduação, incluindo o controle, porque quando eu fui fazer essa matéria, eu fui fazer um double degree lá, então fazer de mecânica e aeroespacial e lá a minha como é que fala, a minha mentora me ajudou a escolher as matérias e eu escolhi junto com ela, eu falei, pô, quero fazer isso, quero fazer isso, quero pegar umas de aeronáutica, então vou pegar aerodinâmica 1, propulsão e eu peguei uma terceira lá, como eu confio. Aí, eu lembro que o professor chegou na sala e o professor falou tanta coisa, ele colocou desenhar uns negócios, ele chamava de choked flow, um negócio que eu não entendia nada, tipo assim, sei lá, escoamento sufocado, cara, o que eu estou falando? Aí, depois da segunda aula, que eu realmente não estava entendendo nada, eu falei para ele, professor, o que o senhor está falando? Aí, ele falou assim, não, pô, isso aqui você tem em aerodinâmica 3, você não tem feito aerodinâmica 3? Aí, eu falei, o professor, não, sou geomecânico, acabei de começar em aerodinâmica 1, então, tipo, claramente, não sei o que é um jogo que foi, daí ele falou, cara, então, tipo, drop a disciplina, você não vai passar, você não vai aprender, você não vai entender nada, porque a gente está falando de escoamento supersônico, tipo, uma coisa super avançada de aerodinâmica, você não vai entender a reflexão de homem, porque eu sempre estudei que nem idiota, mas foi, tipo, aí eu acabei gostando bastante, porque acho que eu nunca tinha estudado tanto uma disciplina enquanto eu estudei essa, porque na verdade, eu acabei estudando de aerodinâmica 1 e 2, por conta, para conseguir aprender propulsão, mas o que eu mais gostava de propulsão é que, para mim, fisicamente, ele faz muito sentido, ele é um ciclotermodinâmico que você consegue gerar trabalho para empurrar alguém para frente, seja da forma que for e tal, então, quando você pensa em eficiência, gasto de combustível, para mim, propulsão, aliás, para a concretização de tudo isso que a gente vê interno. Então, acho que a minha matéria foi a que eu mais gostei também, e eu passei na disciplina, então, acho que é por isso que eu gosto de ouvir. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta mais assim, da sua visão de mercado digital. Como você acha que o digital vai estar comparado ao que já tem hoje? Ou se ele vai criar um mercado novo? Qual a sua visão sobre isso? É, muita gente pergunta se a gente tiver para substituir helicóptero. E, na verdade, eu não vejo assim. Eu acho que são missões diferentes. Se você vê o consumo, o ruído, o custo de um helicóptero, ele é muito superior ao que a gente está vendo no Ibitol. Eu acredito, como você falou, acho que a gente vai ter um mercado novo. Eu acho que vai ser uma nova forma de conectar cidades, de reduzir trânsito, de as pessoas não terem conexão entre aeroportos. Acho que vai ser uma operação nova. Então, eu acho que, nesse caso, eu vejo como um mercado novo. tem umas grandes possibilidades. Então, tanto para cargas, para pessoas, para VIP, ou para conexão entre aeroportos, o que a gente chama de voo shuttle, de aeroporto. Então, assim, possibilidades são muito grandes. E o mercado também, como a gente mostrou ali, de 160 bilhões de dólares, é um mercado enorme. Não só pelas várias possibilidades que a gente tem de operação, mas também por ser um veículo, um produto muito mais sustentável, tanto de vista do desenvolvimento quanto de vista operacional. E também, por ser uma grande tendência. Eu não estou falando isso porque eu trabalho na IVE, eu acho que a IVE é do caramba. Mas porque tem 200 OEMs hoje fazendo virtual. Então, assim, cara, se 1% der certo, já é virtual para caramba, para operar. Então, assim, eu acho que o segmento, ele por si só, ele já se basta. Mas, eu vou vender meu peixe aqui daí, que realmente, eu acho que a gente tem uma possibilidade boa de conseguir certificar e resolver um produto bom, porque a gente tem a Embraer Portais, que é uma boa tosa quente para a gente ter nesse momento. As perguntas, pessoal? Mas, você disse que dinheiro tem para fazer o projeto. De onde veio o dinheiro? Da Embraer? Ou de onde vai? Sim, a Embraer, ela tem boa parte das nossas ações. Quando a gente abriu o capital em maio desse ano, a gente também recebeu outros investidores. A gente tem, se não me engano, o Bradesco, é uma das nossas, dos nossos pontos de investimento. Mas a gente tem diversas outras formas. Tem algumas empresas que têm interesse também no investimento no nosso produto, porque, como eu falei, na avaliação de ESG, tem algumas empresas que são incentivadas a fazer esse investimento em ESG. Tanto porque o retorno é possivelmente bom, porque é um produto sustentável, ele pode se pagar e não ter um impacto nas comunidades que pode gerar uma disrupção no negócio no futuro, que é um grande risco que a gente está vendo hoje. Mas também porque muitos países têm incentivado isso. Então, na Europa, eles têm alguns fundos de investimento específicos para isso, para projetos sustentáveis. então a gente acaba conseguindo captar investimento a partir daí também. A United, por exemplo, agora que assinou 400 aviões de 200 firmes, também colocou um dinheiro como investimento. Então, acaba vindo de vários lados diferentes, de vários pontos de investimento. Mas hoje, a nossa acionista principal é a Embraer. Se não me engano, ela tem 80% da nossa dação. Se você quiser, também dá para comprar a sua empresa aí. quer dizer, o 25% é o imposto. É sério. É. É. Bem, pessoal, dúvidas, carreira, fofoca, faculdade, é isso que manda. É. Fala um pouco mais sobre, tipo, essa transição que você fez. Você foi para a Maquinha, depois saiu, sei lá. Se eu disse, não pensei em ficar em consultoria, mas, sei lá, mudaria de área de novo. É, eu, como eu trabalhei muito tempo na Embraer, eu conhecia muito bem como funciona, funcionava no mundo aeronáutico, que é muito legal. E, assim, eu saí da Embraer, não vou dizer triste, mas, assim, eu sempre gostei muito do que eu fazia. Quando eu falei que eu ia sair, ninguém na minha vida acreditou. doido, sou o cara que mais gosta, sou o cara que mais tem tesão de fazer o que você faz, você vai sair daqui. Mas, assim, na minha cabeça, eu falei assim, cara, eu preciso me arriscar. Tipo assim, eu não sou casado, eu não tenho filho, não tenho dívida, eu preciso conhecer outras áreas, porque, assim, eu tenho um objetivo de carreira, eu tenho vontade de me tornar líder, de ser líder, diretor, se Deus quiser, vice-presidente. E, para eu chegar lá, eu tenho que ter uma visão muito maior do que ser um engenheiro que vem, saber vender avião. Saber vender avião é muito legal, é muito legal, mas não é suficiente para você ter uma visão do todo. Então, assim, eu não tinha visão de riscos, eu não tinha visão de custos, eu não tinha visão de gestão de projetos. Então, quando eu entrei em sustentabilidade, na empresa de mercado, eu falei para a minha chefe, pô, eu quero ser dono de um assunto, porque eu quero que alguém fale assim, pô, vou falar com o Guilherme, porque ele é o focal disso aqui. E sempre que surgiu uma demanda, iam falar comigo. E eu, eventualmente, eu tocava o projeto, eu comecei a liderar algumas coisas. Mas, quando eu recebi a proposta da McKinsey, eu vi ali uma chance de conhecer muito mais. E, para mim, valeu super a pena. Foi um ano, foi pouco tempo, mas, assim, quem conhece consultoria sabe como isso ano é. Então, assim, eu participei de vários projetos, assuntos diferentes. Então, trabalhei com ferrovias, trabalhei com mineração, trabalhei com sustentabilidade também do agronegócio, trabalhei com, falei agora, na Guatemala, com uma indústria de frango. Cara, é muito massa, assim, essa passada geral que você tem é bem diferente, né? Enquanto no mundo aeronáutico, na Embraer, por exemplo, eu conseguia ir bem a fundo do que eu queria, na McKinsey eu era muito mais rápido superficialmente em várias áreas. Então, assim, eu precisei de um tempo para me adaptar, para entender que, por exemplo, foi o primeiro projeto na McKinsey e ele era de, era uma indústria química de plástico, para não fazer ideia do significado. Na primeira semana, eu tenho um monte de reunião com o cliente, a gente tinha um monte de entregável, entregável, entregável e fazer material e eu falei, cara, como é que eu faço esse material? eu só não conheço. Eu peguei dois dias para debulhar tudo sobre como é a fabricação de plástico e Google e não sei o que. Eu fui muito a fundo, comecei a estudar um negócio de plástico de etanol da Tailândia. Cara, fui muito além, assim. E depois que eu fui lá com a minha equipe, eu falei, cara, acho que agora faz sentido, dá para a gente fazer isso e isso. Aí a minha gente falou assim, cara, legal você saber tudo isso, mas, tipo, a gente não faz isso, a gente não vai tão a fundo, assim, sabe? Então, para mim, foi um choque de cultura, entender quão profundo tinha que entrar no negócio, o quanto não tinha que entrar. Então, isso foi muito diferente. Mas, ao mesmo tempo, na McKinsey, eu aprendi muito a me comunicar e me posicionar com o cliente, coisa que eu já tinha um pouco na Embraer, mas na McKinsey era muito mais, porque na Guatemala, por exemplo, agora, eu estava coordenando todas as granjas de El Salvador e Gua... Então, assim, cara, eu nunca tomei um pranjo na minha vida. Então, assim, eu estava coordenando um monte de gerentes de prango da Guatemala e El Salvador e, cara, você não pode falar pô, eu não sei. Ah, mas como... Ah, não, eu não sei. Então, você tem que fazer funcionar. Tipo, ali na consultoria, você é o dono de uma metodologia de redução de custos. Então, você vai chegar para o gerente e falar olha, vamos pensar junto, é isso, isso e isso, não dá para reduzir o preço do consumo de alimento, dá para melhorar aqui a cerca, trocar para plástico, sei lá, e você vai pensando junto. Então, assim, meio que na McKinsey você tem esse estalo de que você não precisa entender 100% de uma coisa para começar e depois desenvolver. Então, acho que isso, a McKinsey tirou um pouco dessa inércia que eu tinha na minha cabeça. Acho que essas duas coisas foram um grande aprendizado na McKinsey. Mas, lógico, que depois de um tempo senti falta de avião e, por mais que eu negar várias vezes, quando veio a oportunidade eu acabei voltando. Acho que foi uma... Senti muita falta de avião e eu descobri que eu gostava muito, muito, muito disso. E eu senti muita falta, só um ano, foi um ano que eu, enfim, me diverti com outras coisas, mas, enfim, não voa. Tipo, tudo que eu trabalhava é massa, mas não voa. Sou suspeito. E aí, pessoal? É isso? Beleza, deixa o meu chará aí fechar. Pessoal, muito obrigado pela conversa. Ficou? Bom, eu queria agradecer ao Guilherme pelo apresentar de estar ministrando as palestras, que agregou bastante para todo mundo. Então, eu gostaria de pedir para vocês não deixar de preencher o fórmula de feedback, o QR com o dia está ali na porta, então é bem importante para a SEMEC que vocês preencham. E lá fora também vai ter um copo agora para tirar o que ficou aqui na palestra. E também queria relembrar os inscritos de não deixar de preencher o fórmula que a gente passou das visitas técnicas. Então, a gente tem até amanhã como prazo para vocês preencherem e colocar todos os dados certinho e escolherem as visitas que vocês vão. Mas é isso, amanhã a gente continua, tem bastante eventos, fiquem ligados nas redes sociais. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Deixei meu link ali também, se vocês quiserem tirar alguma dúvida depois, mandar uma mensagem, alguma dica de alguma coisa aleatólica, aeronáutica ou não, no livro que eu sou receptivo. Então, muito obrigado, pessoal. Valeu pela presença de todos. Boa noite. oi, tui coi. Oi, tui coi. Tchau. Obrigado.